Bom galera, uma coisa que eu esqueci de acrescentar, vou colocar logo no início do vídeo, que a nova versão só está no servidor 4769 para testes oficiais. Primeiro a versão entrou no servidor teste, teve uma equipe de teste, agora ela passou para o jogo, então eu creio que vai atualizar em todos os servidores na semana que vem, na segunda, no caso dia 1, vai estar vindo para todos os servidores, mas no momento só no servidor 4769 que também vai estar fechado o combate entre os servidores, por causa que é uma versão à frente, então não vai ter coerência com os outros servidores. Bom, fiquem com o vídeo aí e até a próxima. Bom galera, eu estou aqui, antes de tudo isso daqui é um vídeo não oficial, não estou fazendo como moderador, mas sim como frente, eu vim falar o que eu entendi da nova versão 6.5. Bom, aqui no site fala das mudanças, primeiro temos uma nova instância, eu vou estar fazendo ela aqui, esses dois eventos são eventos que vêm em determinadas datas, crio eu, tipo labirinto, pirâmide, e esse espaço X que eu já gravei, eu estava com o dono da conta lá, eu precisava de uma conta fortinha para estar fazendo, mostrando as mudanças, né, o computador do Paulo aqui, porque eu consegui configurar o microfone no meu notebook. Bom, a primeira mudança que eu vejo logo de cara, é logando na conta aqui, é aqui, ó, eu estou na minha conta aqui, o servidor aqui não atualizou. Pode ver, perfil, sistema treino prática, álbum, rei totem, pérolas preciosas, fulgor e pedra. Aqui é dados, treino, cartas, totem, pérolas, fulgor e pedra. Aqui já mudou completamente, bom, eu vou fazer a nova instância, cria a sala, a nova instância precisa de pagar um ingresso, 300 cupons de ingresso, os prêmios, muita sorte, confirmar conto. Vamos dar início aqui, você pode ir com 4 pessoas, eu até o momento só fui sozinho, não tive dificuldade para passar, mas nunca se sabe. Bom, começando aqui, você vai estar flutuado, o que significa que se você cair em algum momento, ou você não voar na hora que precisa, você perde a instância. Beleza, vou começar batendo com tudo aqui. Não, tá, tô com dano, não vou usar perfil ainda. Pronto. Agora eu vou ter que voar. Ah não, agora não, desculpa. Ou agora, não lembro. Tem que bater com tudo de novo. Pode ver que ele não é muito forte. Não é muito forte pra conta que eu estou, que tem 6kk, 341. Olha, agora pessoal. Ah, foi aqui que eu errei, eu deveria ter voado já. Então, tem que falhar também, vou mostrar o erro aqui. Ah, então na segunda rodada mesmo que eu vou. Vamos fazer novamente. Talvez não vamos perder pelo menos, deixa eu ver se vai precisar comprar ingresso. Mas, creio que vai, porque já deduziu o ticket, né. Os prêmios aqui parecem ser muito interessantes. Aqui são roupas de figura. É, crio eu que algumas são. Esse daqui eu me lembro, esse daqui. Tem algumas armas. Platos brilhantes. Dragão e senão bebê. Galinha venenosa. Formiga azul. Bugou raro. Equipamento de pet. Top. Espada do ponto. Vamos lá, novamente. Eu tenho que voar na segunda rodada, hein. Quem não sabe, veio causa inseto também. Vai até o dia 1º, mês que vem. Só que nem rede é acumulada, bora gastar. Bom, vamos lá. Agora eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. 35 anos. Apareceu aqui. Vou ter que voar lá. Não vou ficar difícil o hit. Eu acho que o ângulo tem curado. O paciente que tá voando aqui vai ser 20. 35. Só se quiser jogar um pouquinho a menos. Agora ele vai pular lá. Eu vou ter a chance de dar umas porradas nele. Vou finalizar ele aqui, né. Pronto. Matamos. Viu que não é tão difícil. Se vier com um time maior, eu acho que todo mundo vai nascer aqui. Nesse local, daí já dá pra matar de clima, dependendo do time. Nave os prêmios. Anel de chamas, mais um. Pedra do embelezamento. Pedrinha com 750 cupons, se não me engano. Não tá tirando um print aqui dos prêmios. Momento exato. Bom, prática nível 3. Uns anéis aqui. Pedra d'alma. Essa roupa aqui de figura. Alguns cometinhos do pet. Pedra avançada. Fragmento de pedra. Isso daqui é um alto-falante. Prêmios mais interessantes. Isso aqui, num momento, eu vindo sozinho, não tive muito lucro, não. Por enquanto, da atualização, creio eu que seja só isso. Os novos eventos não estão disponíveis aqui até o momento. Agora eu vou dar play aqui no vídeo que eu fiz sobre o Espaço X. Play. To... To turn on audience. Isso não é foda. Tá ali. Tá fundindo. Bom, peraí. Tava com o dono aqui, ó. É... Primeiramente, eu cliquei em... Tomar, se eu não me engano. Eu enfrentei o... O chefe do estágio, vamos assim dizer. Nível 35. Creio que eu caí em um 3B gold ou só gold. Eu... Vou dar um tatu milico e tudo. Barra aí, não vou tanto. Eu até achei estranho que ele não jogou... O dano que ele jogaria. Então, eu acho que a guild aqui não funciona. Ou sei lá. Habilidade da guild, no caso. Isso aqui é o Recursos com Sucesso. Ele vai ser enviado o prêmio no e-mail. Então, eu ganho experiência no e-merits. Coletar o prêmio. É... Um broco, nível 1. Coletei. É... Eu vou lá novamente fazer. Vou tirar um prêmio aqui, ó. Aqui saqueado. Aqui saqueado. Então... É... Aqui tem chance disponível de ocupação. Eu não cheguei a olhar a primeira vez. Então, eu só fui atacando. No caso, eu fui enfrentar o solo. Vou adiantar para a parte que eu o mato. Matei. Ele não é tão difícil. Mas dá umas porradinhas foda. Matando. Eu achei que ia receber algum prêmio. Não recebi. Achei estranho. Daí voltei para o evento. Daí apareceu o tomado. É... Daqui um... Eu vou só pedir assim de algum amigo para poder logar. Que creio que vai funcionar da seguinte maneira. Aqui embaixo está os 119 minutos. Deixa eu... Eu até vim pelo jogo aqui. Cadê o espaço X? É, como jogar. Ó, 103 minutos. Eu acho que outras pessoas podem vir e tomar o meu lugar. Eu acho que vai funcionar dessa maneira. Não tenho certeza. Eu vou ver se consigo acender alguém aqui. Vou dar um pause e já venho explicar o que são esses daqui. Bom, voltando aqui. Eu perguntei que nasçou-se. O Papa Léguas vai dizer que não. Não aparece para me desafiar. Ahn... Isso aqui é bem sucedido. Esse daqui... É... Creio que eu que você vai ter que upar. Deixa eu ver qual o menor qual o par é esse daqui. Eu vou comprar uma pedrinha aqui para ver. Para ver quanta experiência dá a cada pedra. Cada pedra dá 10. Então, eu vou precisar de 140 pedras. Que serão 14k de cupons. Não sei se vai valer a pena. Roubar as chances da alimentação. Aumentar a zero. Eu acho que aumenta mais uma chance para você poder desafiar. No caso, eu ia poder desafiar ele. Ah, eu acho que eu entendi. Eu fico aqui por duas horas. Correto. Nessas duas horas, aqui, eu acho que eu vou ganhar oito brocos nível 1. Está 8 barra duas horas. Então, cada duas horas é oito brocos. É, o saco eu acho que é uma vez disponível por dia. Aqui são brocos. Aqui é brocos. Aqui é ervasânia. Ah, é isso. Interessante. Bom, vou tudo aqui. Ocupar o tempo. Aumenta 15 minutos. A diferença é o domínio. Eu tenho certeza que o domínio é melhor. Por causa que custa mais palpar. Ocupar, eu acho que é tomar. E o roubar seria, no caso, o que eu fiz aqui. Saqueado. Bom, é isso. Até o momento da atualização, é isso que eu sei. Eu vou estar editando o mais rápido possível o vídeo. Porque eu tenho que sair às 10. E também eu quero fazer o Caos Inseto não é a conta. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que não tenha enrolado muito. Porque eu acabei acordando cedo demais. Estou com sono. E eu acordei mesmo só para ver a atualização. E tentar ser o primeiro a postar um vídeo mostrando o que mudou. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço. E aí E aí Tchau.